E aí gente, tudo beleza, tudo certinho, que bom, graças a Deus, sempre, sempre mesmo, nem vou falar que estava sumido né, porque estou sumido mesmo, muito trabalho, muito, muito, muito trabalho, ainda bem, como eu falei naquele vídeo, vocês, eu já aprendi a ter paciência, a coisa engrenou por aqui, começou a dar filhotes aqui, não estou dando papinha, não estou dando papinha, antes que alguém fale aí, que o trabalho é devido a isso, não, imagina se eu estivesse dando papinha, então, aí lascou de vez, que eu não conseguiria fazer nem metade do que eu faço por aqui, mas antes de tudo, não posso esquecer, aquele grande abraço para o Rivaldo, do Canario Sabrina, deu uma paradinha, mas posso garantir para você, meu amigo, que é momentâneo, eu também já dei uma, duas paradinhas nessa longa estrada da vida, quem tem alpiste na veia, não tem jeito, vai ficar com o comichão, e depois, se pegar um casalzinho, pega o segundo, pega o terceiro, pega o quarto, quando viu, já está tudo lá, e eu sei que ele vai voltar, porque ele falou que vai guardar as gaiolas, se vai guardar as gaiolas, é só por um período aí, pelo trabalho, eu também estou tendo outros projetos aí em mente, que depois eu conto para vocês, e de repente, pode ser que sim, eu também, ou eu dê uma paradinha, ou de repente, eu diminua bem os casais, né, porque tem os projetos novos aí na nossa vida, e a gente, né, tem que dar seguimento, mas isso aí é assunto para outro dia. Grande abraço aí, Rivaldo, está curtindo, né, já vi que está lá na praia, né, aproveitando isso aí, meu amigo, aproveita, recarrega as baterias, porque eu também preciso, mas, por enquanto, não dá, valeu? Grande abraço. Pergunta recorrente aí do pessoal, consegui um tempinho, são 4h41, falei, ah, vou dar o ar da graça aí, que o pessoal está com saudade, e eu também estou morrendo de saudade, gente, vocês não sabem o prazer que é fazer vídeo, é conversar com as pessoas, esse comprometimento. Bom, já falei que está nascendo, está nascendo, depois eu mostro. O que que é, qual é a pergunta recorrente? O pessoal querendo saber, Zé Carla, quero fazer ama seca, mas eu deixo a fêmea lá sozinha, e ela que se vire, ou eu tenho que fazer um casal, só para fazer de ama seca? E aí, o Zé Carlos, em vez de dar aquela resposta cravada, lá vem ele, depende, mas depende de quê, pelo amor de Deus? Depende da sua fêmea, porque é assim, gente, eu, vou falar o que eu faço, né, o que eu faço. Eu tinha comentado, se vocês lembram, que eu comprei até algumas fêmeas de pé duro, com essa intenção de fazer ama seca, vocês lembram disso. Bom, resultado até agora, não deu nada certo com elas. Elas deitam? Deitam sim, senhor. Tudo deitadinho, bonitinho. Aí, opa, já que ela está deitada, vamos colocar os ovos daquela outra para ela chocar? Vamos. Colocou o ovo, ela, vai-se embora do ninho. Aí, eu fico aqui atrás das grades, só olhando ali, nada da bicha deitar de novo. Eu falei, não é possível. Vou lá, tiro os ovos, devolvo para a mãe, ela volta e deita do ninho. Falei, cara, está de brincadeira comigo. Outras. Bom, aquele lá foi caso de colocar ovo. Vamos colocar logo o fiote, né? Fui lá e coloco o fiote. Até em outra fêmea, não é na mesma, né? São várias. A mesma coisa. A fêmea não deita. Tu vou lá, tiro o filhote. A fêmea volta a deitar. Só que, eu contei o caso de duas. Desculpa. Contei o caso de duas. Mas eu tenho outras. Outras. Ih, maravilha. Está sozinha. Essas aí também estão sozinhas. Sozinhas. E eu deixo lá. Fica, pô. Fêmea está deitada na grade, no fundo da gaiola. Botando o ovo. Chocando a grade, pô. Essa é a mãe. Vocês viram aí, quem acompanha, esqueci. Gente, Criadoro Santista, agora lá no Instagram. Quem quiser, dá essa força, dá esse apoio aí também. Vocês repararam que eu lá no Instagram, coloquei uma foto com três fêmeas dentro do ninho, chocando tal. É essas aí que eu vou pegar para usar de uma seca. Primeiro, três fêmeas no ninho já demonstra toda a passividade dessa fêmea. Ela não se incomoda em dividir o espaço dela com uma outra fêmea. Não vai haver briga. Você espanta as fêmeas, tem lá uma dúzia de ovo. Essa, guarda, essa é a fêmea boa. Por quê? Porque o único interesse que ela tem é chocar e alimentar a filhotada. Então, essa você guarda, não venda, não se apresse. Beleza? Tem outras, como eu contei daquelas outras duas lá, aí eu fui para o plano B. Estou com um monte de macho branco lá na voadeira cantando que é uma maravilha, que é uma beleza. Não é pé duro? É. A intenção não é só chocar para tirar mais filhote dos melhores casais? É. Então, qualquer macho serve. Não tem, eu não estou colocando uma cor específica, não tem que ser amarelinho com amarelinho, não tem que ser branquinho com branquinho, não tem que ser azul com azul, canela com canela, cobre com cobre, serve qualquer coisa, eu preciso de um macho e de uma fêmea só. Deu certo. Resolvido o problema. Por quê? Vamos raciocinar. Eu não sou canário, mas vamos raciocinar. se a fêmea estava sozinha e se eu botava ovo ou botava filhote e ela corria fora, algum problema tinha. Ela já não deitou? Se ela deitou, ela já demonstrou o seu espírito, o seu dom de maternidade. Inclusive, ela também tinha botado ovo. Só que faltava alguma coisa. Que coisa era essa? O macho. Por quê? Vamos colocar assim, sempre naquilo, na fatia da pizza, por porcentagem, como eu falei dessas últimas fêmeas, o que interessava para ela, o que interessa para elas é chocar e criar. Ela não precisa do macho. O macho ainda vai estar lá só para encher o saco dela. Só que tem outras que de repente, no pensamento da canária, pô, está faltando alguma coisa aqui. Que é o macho, de repente, para incentivá-la, ou de repente, como marinheira de primeira viagem, o macho precisa estar lá, não é nem para galar a fêmea, mas para levar o alimento para a fêmea no ninho. vocês já de repente pensaram isso? Que ela, o instinto dela é de não levantar do ninho para ficar chocando. E se eu sair do ninho, vai acontecer alguma coisa com os filhotes, algum predador, alguma coisa. A partir do momento que eu botei o macho no mesmo espaço, foi na hora. Foi na hora. ela já estava pronta, o macho estava pronto, não houve briga, houve o aceite de primeira, de pronte, cada um está fazendo o seu papel. A fêmea chocando, o macho indo buscar comida, levando para a fêmea. Resolvido o problema. Por isso que eu falo para vocês, que é vocês que tem que saber o que está acontecendo dentro do seu criador. É você que tem que conhecer as suas aves. Quando vocês perguntam para a gente aqui do outro lado, não tem muitas vezes como responder para vocês porque eu não conheço as suas aves. Então, muitas vezes, como eu sempre falo, a gente vai na tentativa e erro, vai tentar observar como o bicho, como vai ser o comportamento do bicho. então, criar canário não tem receita de molo. Esquece. Não é 100 gramas disso, 50 daquilo, 27 daqui, não vai dar certo. Muda. Muda de ano para ano. Muda de bicho para bicho. Muda de local para local. Às vezes, só vocês trocarem a gaiola de posição, está resolvido o problema. Às vezes, só trocar o ninho de lado, está resolvido. Então, é vocês que têm que, coçar um pouquinho, quebrar um pouquinho a cabeça, passar o olho. Ah, Zecalo, eu não fico o dia inteiro no criador. Aí, é um problema. É um problema, porque no final de semana, você vai ter que estar lá dentro para poder, de repente, ver o que que tu vai fazer para resolver o problema daquele casal e o tempo passa rápido na época de criação. Eu passo por aqui, retirei o ninho de uma postura que estava tudo vazio e tudo mais. Você passa três, quatro, cinco dias, você volta lá e dá até pena. A fêmea lá se virando, puxando aqui, pena daqui, pena das costas, desesperada. Aí, a minha juta acabou. aí, eu quero agradecer o seu Juarez, que dá aquele outro vídeo que eu falei da juta, que eu havia pago um trocado, ele gentilmente falou, você está aí, Zé Carlos? Eu falei, olha, já sei o que que vai acontecer. Ele foi, pensei, vai me trazer juta. Me trouxe aqui um saco de café, mas, gente, eu sou saudosista por demais. Vou até mostrar depois para vocês, o raminho de café, lembra, quem acompanha que é das antigas, lembra, camisa da seleção brasileira de 1982? Aí, eu estou com uma dó de meter a tesoura e cortar aquilo ali, mas, não teve jeito, a falta de tempo para sair, para comprar a juta e tal, já está aqui do lado, vou meter a tesoura porque tem fêmea para tudo que é lado, é desesperada por juta e eu não tenho juta para dar para elas. Então, obrigado aí, seu Juarez, faz parte aqui do Clube de Santos, grande abraço. Vou virar a câmera aí para a gente continuar a conversa, valeu? Olha aí o que eu falei para vocês, lembra ou não lembra quem é da antiga, esse símbolo aqui da camisa da seleção brasileira e aí eu não tem jeito, vou meter a tesoura e vou dar para as bichinhas. Ó, deixa eu até fazer um outro comentário, tem muita gente que às vezes pensa que a gente fez casal para chuchu, né? E para vocês verem como o tempo está corrido, quem acompanha o vídeo, lembra dos machos de verde cobalto intenso que eu fiz e falei para vocês que tinha dez machos? Eles continuam aí sozinhos, eu não coloquei a fêmea, tá? Por falta de tempo. Como, aqui, não é um casal, aqui é uma fêmea que está se restabelecendo e essa fêmea aqui, vocês podem ver, está sozinha. Aí, o que eu vi quando eu cheguei hoje aqui, olha lá, olha lá. Está aí, minha gente, olha aí. A fêmea sozinha tratando de três bichinhos de ágata vermelho. Olha aí, meu amigo Roberto Haddad, olha aí, também não é casal, olha aí, está vendo, gente? Os frisados, dois machos, estão aqui separando gaiola, Yorkshire também aqui, separado, que não foi vendido, olha, gaiola vazia, lá no fundo são machos de verde cobalto marfim, intenso e mosaico, que eu quero ver o que eu faço da vida, só que em compensação, olha lá, ovo no chão, também nasceu os primeiros, os primeiros não, o primeiro filhotinho de Scott Fancy, olha aí, pedindo comida, e aqui, quem lembra daquele primeiro casal de frisado do sul, está aqui, ainda está com os filhotes, e olha aí, olha lá, acabou de nascer, está começando a nascer a segunda ninhada, e olha lá, filhotada está aí, inclusive, tem um que saiu a cara do pai, e outro que saiu a cara da mãe, olha aí, que beleza, vamos dar um zoom, aí está os frisados, então, não me aguentei, não coloquei os verde cobalto, mas em compensação não aguentei, minha paixão, canela cobalto vermelho intenso, canela cobalto vermelho nevado, dois aqui, mais dois lá embaixo, quatro casais de intenso com nevado, alguns de mosaico, aqui, para mostrar para vocês, está a menina sozinha, o ninho está lá, aqui é uma fêmea de larguia espanhol, está vendo, e ela não vai para o ninho, está lá naquele canto, sozinha, em compensação, essa fêmea aqui sozinha, está me salvando a barra aí, um cobre, e um ágata topázio vermelho mosaico, aqui, olha, a feminha também de verde onyx, marfim mosaica, criando dois canela cobalto amarelo intenso para mim, olha, demorou, demorou, amarelinha deitada, olha, a branquinha deitada, né, essa aqui, olha, uma das danadas, que não vai para o ninho, essa é outra danada, olha lá, está com o ovo, está com o ovo dela, se botar outro, olha, mais verde onyx, chocando para mim, aqui também, já chocou, e está com o filhote, tirou dois, morreu um, né, olha, mais essa pedurinha aí também, que, não deu certo, não deu certo, paciência, então a gente, olha lá, olha lá, Carlos Tocoeto, olha lá no fundo a faixa, então as pedurinhas, por enquanto, não, não me deram retorno, né, não deu certo, mas faz parte da, da brincadeira, acho lindo esse bicho aqui, amare que dê certo, já é bem velhinho, vamos ver se ele me dá aí uns, uns cobalto para, nevado aí, para, para alegria geral, né, e é assim que, que a gente vai fazendo, dá certo, não dá certo, né, a gente vai, vai tentando, aqui também é casal para ama seca, está com o filhotinho lá, aquele casal ali, de, não tem jeito, não vai para o mínimo, né, aqui também, ama seca, olha, está deitada, a outra está ali, o macho, fica para lá e para cá, aqui são duas fêmeas, então, fêmea com fêmea, não tem jeito, gente, não sai nada, então, tem muita gaiola, que ama seca também, que os brancos e os amarelos, criam muito bem, aqui, olha, são quatro fêmeas, que estão aqui de stand by, esperando, e a gente vai, vai fazendo das tripas, coração, para, para que tudo dê certo, né, olha, falou, gente, grande abraço, beijo enorme no coração de todos, fiquem com Deus, e até a próxima, tchau!